O time do Água Santa é sem dúvidas nenhuma a grande zebra do campeonato paulista. Todo mundo imaginava uma final entre Palmeiras vs Corinthians, São Paulo ou até mesmo Santos. Mas o Água Santa surpreendeu todo mundo e vai jogar essa decisão em dois jogos para tentar surpreender ainda mais e conquistar o título paulista. Aí eu te pergunto, muitos dizem que é impossível vencer o Palmeiras, é praticamente zero de chance e o Palmeiras vai conquistar então mais um campeonato paulista. Mas eu digo que sim, pode acontecer uma zebra e a gente está aqui hoje em um experimento para tentar fazer essa zebra acontecer. Vamos jogar com o Água Santa as duas finais do campeonato paulista, valendo o troféu e tudo mais e teremos o grande desafio de tentar superar o Palmeiras. Já deixa aí nos comentários o que vocês acham, quando será o placar, quem é que vai levar essa taça aí. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e jogando com três atacantes, hashtag partiu pra cima do Palmeiras. Aí a escalação do Palmeiras está com o Dudu, o Rony e o Navarro, hein mano. Marcelo Lomba no gol, deixaram o Everton ali no banco, o Hendrick também está, não entendi o sistema. Gustavo Gomes também está no banco. Vamos lá mano, bola pra cima deles e olha que gramado lindo esse aí do mando de campo do Água Santa. O jogo da volta é no Allianz Parque. Rafael Beiga dominando o cara, vamos neutralizar isso. Ah, é difícil né, é difícil, os nossos jogadores aí são 60, 50 de overall, é bem fraquinho o nosso elenco, mas bora ver né, vem bola aí pro Água Santa. Aí o Igor, no Júnior todinho, é hora de encarar Júnior, espera a passagem boa, a cara não passou, mas ainda segue com o Água Santa, metemos essa na área, a tentativa era muito boa, o Lomba já estava saindo, mas sem não se chegava, Água Santa ainda pressionando, ó. A gente sabe trocar passes, vai botando aí o Palmeiras pra correr atrás. Vamos lá moleque, bola no Igor Henrique, crava o tapa no Júnior todinho, tá difícil de finalizar. Ele chama de novo na tabela, consegue o giro, nossa que pancada foi essa. Bola tá valendo, tá valendo tudo na jogada moleque, metemos uma na junção das traves e depois uma na trave. Olha só a finalização, primeira ali em cima cara, e no rebote, sem ângulo. Não tinha opção, não tinha ninguém fechando ali também, mas a gente chegou hein, o apoio da torcida tá valendo a pena. Então vamos dominar ela na categoria, tem o Bruno Mezenga, o Água Santa tá dominando o primeiro jogo, jogou bola no Igor Henrique, uma boa jogada, se liga, pegou bonito mano, pegou maneiro. Rafael Navarro já toca, olha o Dudu, é o Palmeiras que vem pro ataque. Nossa mano, aí complica, Dudu é danadinho aqui no pé esbarra e futebol, sobrou, Rafael Veiga. Caraca moleque, respondeu o Palmeiras, lateral pro Água Santa, bora time, trabalha essa. Vamos de pé em pé, tentar algum espaço, alguém desmarcado pelo amor de Deus. Palmeirense veio ali, a gente achou o Lucas, Lucas Tocantins adiantou ela pro Thiaguinho. Bora meu 10, bora meu 10, segura essa. Olha na área, vem no capricho, cruzamento fechadinho, olha a bola na rede. É gol do Água Santa moleque. Segura, Bruno Mezenga. Ele tá até com a braçadeira. Como eu disse mano, se eu não me engano, esse aqui é o elenco do Paulistão do ano passado, do Água Santa. O do Palmeiras tá atualizado. Mas tem vários jogadores do Água Santa que vão tá nessa final do Paulista. Só mandar pra frente, meu goleiro. Fim de papo. Vencemos o primeiro jogo na Arena Barueri. Era o nosso mando de campo. Agora no Allianz Parque o bicho vai pegar. Mas vamos ter muita consciência que a gente tá com a vitória com o título. Se não tomar gol, a gente conquista. Tá aí o Palmeiras trocando uma ideia no vestiário. Mas o objetivo é acabar com essa festa. Os caras tão mais do que concentrados. O Allianz Parque tá mais do que lotado. E vamos lá pro jogo. Olha que maneiro o gramado do Allianz Parque, véi. Tá muito grama sintética realmente como os caras colocaram, né. Tem falta pro Palmeiras. Vem bola na área. Rafael Veiga. Vai bater direto nada. Levantou. Passou por todo mundo, moleque. Que chance teve o Palmeiras. Aí o Palmeiras já vem. Tem tabela ali do Duplo Giovani. Já paramos, mano. Paramos o jogador do Palmeiras. Mas o Veiga ainda tá com a sobra. Atropelou de novo. E vão reclamar de pênalti. Aqui tem VAR. Você tá achando o quê, mano? O VAR tá checando o lance. Mas, ah, eu acho que o Veiga já tava, ó. Já tava meio que se jogando. Olha lá. Ele já tinha esticado a perna direita. Ia soltar, né. Acho que o Juizão não vai dar o pênalti. E é isso mesmo, hein. Tá seguindo o jogo. Nada de pênalti. A gente vai pro combate segurando um a zero. Vamos tentar escapar agora, hein, mano. Bola lá na frente pro Júnior Todinho. Chama de um dois com o Rodrigo. Tem marcação, cara. Todo mundo aperta ali. Não dá, velho. Não dá. Ninguém aparece pra gente tocar. Vamos iniciar a jogada aí com o nosso zagueirão. Camisa 10 apareceu pro combate. Vai. Um dois, mano. Espera alguém marcar. Vamos tabelar. Isso. Boa. Vai de um dois de novo. E acaba o primeiro tempo. A gente tá segurando um a zero do primeiro jogo. Bora, mano. Segunda etapa ainda sem fazer alteração. Porque o nosso time tem um overall bem ruim. E eu não tinha mostrado pra vocês, ó. Mas se liga. Olha o overall do nosso time. Bruno Mezenga ali é bom. De resto, mano, tá difícil. Mas tá dando certo por enquanto. Bola adiantada pro Júnior Todinho. Segura. Ameaça. Olha pra área. Dá o tapa ali. Agora vamos pro chute. Preparo. Ah, mano. Eu rolei pra ele chutar de primeira, mas saiu fraquinho esse chute. O Everton sai jogando aí com o Rony. Vem Palmeiras de novo. Olha o Rony. Vamos no carrinho pra parar a jogada aí e fazer a falta. É uma falta mais do que perigosa porque vai todo mundo do Palmeiras pra área, velho. E o Veiga bate muito bem nela. Mas agora errou feio. Ainda bem. Sobra aí com o Gustavo. Vamos fechando. Dudu rolou. Rafael Veiga errou o passe de novo. E agora não dá o contra-ataque. Chuta então. Mete o bico lá pra frente. Segura a pressão dos caras. Tem mais uma jogada, cara. Tem mais uma do Palmeiras tentando o passe ali. Tira, tira, tira. Vamos, cara. Agora. Encaixa esse contra-ataque. Dispara, time. Bora. Bora, vamos. Júnior Toddynho pra matar o jogo, pra ganhar o título. Ah, eu não acredito que essa bola invertida pra área foi muito forte nas mãos do Everton. O Júnior Toddynho tava fechando, velho. Segue o Palmeiras martelando, tentando de qualquer maneira uma jogada. E a gente segue pressionando ali, ó, na marcação. Rafael Veiga meteu ela por cima. Tiramos. E vamos, ó. Tem mais um jogador sozinho. Mais uma pro Toddynho. Júnior Toddynho. Disparou. É agora pra matar o jogo. Vamos fechar aí, Bruno Mezenga. O nosso time erra pra cacete, velho. Se tivesse o overall melhorzinho ali, nunca queria mandar tão fechado assim. Um cruzamento onde tinha um centroavante fechando. Mas o Palmeiras ainda acredita, velho. A gente conseguiu o contra-ataque, mas não aproveitamos. Vamos tentar mais um, ó. Mais um. Fecha, fecha, mano. No meio, no meio. Bruno Mezenga, Bruno Mezenga. Marcação chegou. Eu bati de primeira. Fizemos certo, né? Não tinha o que fazer. Marcação já tava dando bote. Outra bola na área. Olha onde tá o Gustavo Gomes, mano. Os zagueiros do Palmeiras já se atiraram pro ataque. E a gente vai. A gente vai. Vamos segurar na frente. Vai dar o Agua Santa. Tá aí. Começaram a apelar. Olha aí. Apeladinha básica. Cartão amarelo. Não sei quanto de acréscimo o juizão deu, mas a gente só tá indo pro ataque. Vai aparecer agora os acréscimos. Não apareceu, velho. Que isso? Será que é até o Palmeiras empatar os acréscimos? Eu acho que não. Eu acho que a gente vai emeter o segundo gol. Caprichou. Bateu. Rede. 2x0 no agregado. 1x0 no primeiro. 1x0 no Allianz Parque. O Palmeiras tentou, mas a gente montou uma base sólida ali na defesa. Onde a gente conseguiu não sair tão bem, né? Porém, a gente conseguiu se defender demais, cara. Não deixou o Palmeiras criar chances claras. Vai acabar o Paulistão 2023. E o Agua Santa. Tá ele mesmo com esse gramado lindo. Olha a realidade, velho. Gráficos aí no calo do PES Barra e Futebol. E o PES criado pela equipe The Best. Allianz Parque ficou perfeito, mano. Agora eu quero ver o troféu. Jogadores se abraçando, se abraçando demais. O goleirão ali não teve tanto trabalho. E olha aí o Paulistão, mano. Que troféu lindão, gigantão, grandão. Mais do que merecido pra um time que despachou grandes até chegar essa decisão pra despachar mais um. Talvez o mais favorito de todos desde o início do Paulista. Conquistamos, mano. Será que na vida real vai ser assim? Deixa aí nos comentários. Tamo junto. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.